Maníaco Beats DJ Zoro on the keyboard Uh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Uh, yeah Beatas tentam, não ignoram, todas olham pra mim Quando eu passo as coisas esquentam, desde sempre fui lit Tinha um corpo meio pequeno, mas a tua fica big Eu sou de magia, a propósito, essa ação foi um hit Ei, eu preparei a cidade, porque a tua mente é drena Vou participar algo em todos os shows, quando acabar a quarentena Haters lá no corner, ao mostrar um sorriso de hiena Pararam diva, faca, os gás, nunca foram problema Eu curto Nike, sempre numa night flow, é muito nice, sempre fresh Escovo com aqua fresh, boca cheira cash Sou uma estrela, dá-mei amarela, flow tipo o Varsela Rabo big, não, não é magrela, nunca foi magrela Semorinhas, fatiminhas, todas estão a partir o pescoço Fofas com chipá, bateja com roueiro o osso Esqueçam de domingos, porque eu também adosso Falam pelas costas, mas não aguentam com esse moço Eu sou um gato, muito fofo, aqui só falta mear Quando passo pelos eires, são mil anos de azar Eu sou um gato, muito fofo, aqui só falta mear Quando passo pelos eires, são mil anos de azar Só me viam no Instagram, mas agora tô na TV Pensam que isso é sorte, vida fácil e eu não tive Estão à espera que eu tropece, nem que orem, eu não vou Tô no chapa com um bongo, daqui a pouco tô no voo Pitas liga, não atendo, ponho o seu no modo voo Eu não curto com soronha, filho estar com minha avô Na minha boca tenho grills, no pescoço tenho joias Quero mulas lá da manga, mas são todas lambisgoias E se não curtes uma cross, elas só te mandam noias Cara engana, cara engana, aqui ninguém me conta histórias Samorinhas, vetiminhas, todas tão a partir o pescoço Fofas com chipaba, deixa tão roer o osso Espeçam de domingos, porque eu também adosso Falam pelas costas, mas não aguentam com esse moço Eu sou um gato, muito fofo, aqui só falta mear Quando passo pelos eires, são mil anos de azar Eu sou um gato, muito fofo, aqui só falta mear Quando passo pelos eires, são mil anos de azar Eu sou um gato, muito fofo, aqui só falta mear E aí E aí